Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquia e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente, obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. Pois bem, muita informação sendo divulgada aí a respeito das inundações no Paquistão, mas a maioria é desinformação. Vamos entender agora mesmo, vamos lá. Então gente, o que acontece é o seguinte, os pesquisadores lá do grupo World Weather Attribution dizem que as mudanças climáticas podem ter aumentado a intensidade das chuvas. Já começa por aqui, porque esse termo aqui, isso aqui não é termo científico, podem. Detalhe, eu chamo a atenção para você que está chegando agora aqui no canal, quando a gente trata de climatologia, climatologia séria, vocês podem notar que o pessoal sempre coloca os termos studies very likely podem, é possível, é muito provável, é provável, eles nunca chegam e afirmam, é curioso. Isso só foi explicado várias vezes aqui o porquê. Enfim, podem ter aumentado a intensidade das chuvas. No entanto, havia muitas incertezas nos resultados, então a equipe não conseguiu quantificar a escala do impacto. Olha só, os cientistas acreditam que há cerca de 1% de chance de um evento desse tipo acontecer no próximo ano. Porém, os eventos extremos de chuva são difíceis de avaliar. O Paquistão está localizado na borda da região das monções, onde o padrão de chuva é extremamente variável de ano para ano. E outras complicações estão inseridas. Novamente, em mega escala, em grande escala, como Laninha, que também desempenhou um papel nas últimas grandes inundações no Paquistão em 2010. Então, durante o período de 60 dias de chuvas mais fortes neste verão, os cientistas registraram um aumento de cerca de 75% na bacia do Rio Indor, enquanto o período de 5 dias mais pesado nas províncias de Sindy e Balukstão registrou um aumento de cerca de 50%. Então, os pesquisadores usaram os chamados modelinhos climáticos para determinar a probabilidade desses eventos em um mundo sem aquecimento. Olha só. E alguns dos modelos indicaram que os aumentos na intensidade das chuvas podem ser causados por mudanças climáticas causadas pelo homem. No entanto, haviam incertezas consideráveis nos resultados. Bom, em primeiro lugar, isso aqui está registrado na própria BBC News, com a devida tradução ali. O assunto podia encerrar por aqui, porque quando você coloca há muitas incertezas consideráveis, o resultado tem que ser desconsiderado. Segundo lugar, os modelos não reproduzem o mundo real, tá? Eles reproduzem justamente o que você quer. Começa por aí. Eles não conseguem reproduzir milhares de variáveis de tempo e clima que têm que ser inseridos ali. Eles não conseguem entender isso. Pode ser o melhor modelo climático do mundo. Ah, professor, mas lá no seu canal, o Alerta do Tempo, o senhor utiliza a modelagem. Pode ficar confuso. Pera aí. Modelagem para, no máximo, sete dias. Às vezes, um pouquinho mais. Mas para daqui a 30, 60, 90, né, chamados prognósticos, isso, canso de falar. Há uma incerteza. Que fará para daqui a 1, 2, 3, 50, 100 anos e o diabo a 4. Mas não para por aí. Talvez, se esses envolvidos aí, né, os envolvidos no estúdio, tivessem analisado os dados reais, ao invés de ficar novamente brincando nos modelinhos de computador, porque, de acordo com o Departamento Meteorológico do Paquistão, a maior parte do excesso de chuva em agosto chegou nos dias 18, 19, 25, 26. De fato, 41% das chuvas do mês caíram nesses quatro dias. Vocês podem ver aqui, ó. 18, 19, aqui onde eu estou com o cursor do mouse, e 25, 26. Os dados são de lá, tá? Agora, a causa dessa chuva forte foi simples. Duas tempestades tropicais que atravessaram a Baía de Bengala, no Oceano Índico, elas são caracterizadas como, vamos dizer assim, entre aspas, a depressão e depressão profunda. E na terminologia da tempestade atlântica, elas seriam denominadas como depressão tropical e tempestade tropical, respectivamente. Ambas as tempestades seguiram rotas idênticas ao oeste de Bengala, rastreando o Rasiastão, antes de atingir a província de Sinde, a região mais afetada pelas inundações. A imagem abaixo demonstra justamente a região mais afetada. Agora, excepcionalmente, as tempestades não se dissiparam após o landfall. Então, foram capazes de causar estragos por dias depois. Nem é preciso dizer que o Paquistão não está imune aos chamados ciclones. No ano passado, o ciclone Tauktai atingiu o país, mas isso foi em maio, e não durante a monção. Porém, duas tempestades atingirem no espaço de uma semana no mesmo local e durante o mês mais chuvoso do ano é uma combinação extremamente rara de eventos meteorológicos. Mas, que justamente, novamente dizendo aqui, combinação, ou seja, uma combinação, vamos dizer assim, perfeita para o que ocorreu. O Paquistão já estava passando por uma monção mais úmida do que o normal. Cortesia, claro, do Laninha. Porém, essas duas tempestades levaram as chuvas a um território, a um patamar recorde, o agosto mais úmido desde 1961. Obviamente, não há evidências de que os ciclones tropicais estejam se tornando mais frequentes ou intensos no Oceano Índico. Portanto, também não há evidências de que as chuvas do mês passado tenham algo a ver com as chamadas mudanças climáticas ou aquecimento global. O que é significativo, e muito significativo, é o gráfico que vocês estão vendo abaixo, de precipitação anual no Paquistão, publicado no State of the Paquistain Climate 2021. Os dados são do próprio Paquistain Meteorological Department, ou seja, o departamento meteorológico do Paquistão. Notem vocês que, olha aqui, quando a gente traça aqui justamente essa linha, onde está o cursor do mouse aqui, vejam o seguinte, vamos lá, é a mesma imagem que está aqui abaixo. A precipitação anual foi claramente muito menor durante as décadas de 60 e 70. Por quê? Resultado direto do resfriamento global. Vocês devem estar lembrados que entre os anos 46 a 76, até 77, um pouquinho estendido a 77, nós estávamos na fase da ODP, ODP negativa, negativa, resfriamento global. Lembrando que o Pacífico ocupa 35% sozinho da superfície terrestre. Então, esses anos de seca foram um desastre para o Paquistão. E o país saúda o aumento das chuvas desde então, assim como acontece na fronteira com a Índia. Também é significativo notar que a média móvel de 7 anos, 7 anos, tenha mudado pouca coisa, desde a década de 80. Quando a gente pega aqui 80, aqui ó, 81, para frente, a gente nota o quê? Uma flutuação para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, novamente aqui acompanha o meu cursor do mouse. Década de 80, aqui ó, para cima, vai para baixo de novo, aqui até 86, sobe de novo, desce de novo, sobe de novo, desce de novo. Ora, ora, ora. Professor, eu estou vendo aqui uma correlação, né? Uma correlação justamente com anos de Laninha. O Laninha potencializa justamente isso que nós vimos, que nós assistimos. Ora, se o aquecimento global, ou como eles gostaram agora de mudar o termo, esse termo terrível, mudanças climáticas, nossa senhora, estivesse realmente trazendo chuvas mais extremas, deveríamos esperar ver evidências disso nos números anuais. E, justamente, nós não temos essas evidências. Não precisava o grupo ter colocado, provavelmente, as mudanças climáticas, causar todo esse alarmismo, porque com os dados do próprio Departamento Meteorológico do Paquistão, vocês veem, conforme eu estou vendo daqui, que não há qualquer relação, porque só que o aquecimento global, como vocês gostam de afirmar, estivesse realmente trazendo chuvas mais extremas, a gente devia acompanhar isso nas evidências, nos números anuais. E, justamente, a gente não vê essa evidência nos números anuais, pegando desde 1960, ou, como eu queira denominar aqui, 1961, até 2021. Notem que, quando eu volto aqui para os slides, vocês podem notar claramente como eu coloquei aqui, monção mais úmida do que o normal, cortesia do Laninha, mas essas duas tempestades levaram as chuvas a um território, a um patamar recorde, aqui eu realmente digitei errado, o agosto mais úmido desde 1961. Então, duas tempestades que não se dissiparam, capazes de causar esses estragos por dias, nos dias seguintes. Então, é bem evidente, bem claro, que justamente uma combinação de fatores explicados aqui nos slides foram o que levaram a essa condição, vamos dizer assim, como eles gostam tanto, do chamado clima extremo. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana, quem puder realizar essa colaboração no canal, o link já está na descrição. E você já sabe, conteúdo de qualidade, veracidade, metodologia científica séria, só aqui no Ciência e Meio Ambiente, e lá no Alerta do Tempo. O link já está também na descrição. Forte abraço, tamo junto, fique na paz aí. Muito obrigado.